olá galera, hoje vamos fazer um vídeo muito legal que é suco versus comida de verdade tem dois vídeos aqui no canal assim, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link tá bom e no final vai ter punição tá, o vencedor escolhe a punição do perdedor, no caso eu vou escolher a punição dele eu vou escolher pra ele, não, mas eu que vou ganhar então eu que vou escolher não, mas eu vou ganhar, mas a gente vai ver, então então gente, vamos para a primeira rodada vamos lá, vamos começar vem produção vamos começar eu sei o que é Vitória, eu sei o que é, você sabe, mas não fala vai ele vai começar escolhendo, tá é claro que 1, 2, 3 e já ele ganhou ele ganhou ele não ganhou, ele só ganhou um pouco, tá, porque no final eu que vou ganhar vai humm, bom Por enquanto Vamos lá, então Agora a gente vai Para a segunda rodada Agora Vai Eu não posso nem ficar olhando pra ela Senão ela acaba falando a resposta Mas só não pode falar Já sei você fazer isso já Vai, ele vai escolher Porque ele ganhou no dia que ficou E o que eu escolheria esse daqui? Vamos, o que eu escolheria? Com o pesco Eu não posso pesco Eu ganhei esse aqui Porque eu estava muito olhando pra ele Porque eu estava olhando É que eu não sabia É que eu pensei Eu vi que foi mais pesado Eu não gosto de pesco E nem de suco de pesco Mas eu tenho que ganhar o suco só pra ganhar o pão Nunca gosto de pesco Ai, eu gosto de pesco em calda É bom pra caramba Ai, eu não gosto de pesco em calda Tira já Então, produção Então, sete Eu já ganhei Duas vezes já Jesquinha ainda zero Não, tem que deixar eu ganhar também, né? Olha Pode não funcionar Não, pode Eu também quero perder, né? Mas se não consigo, vai ter o quê? Ele é muito ruim, gente Vai ter o quê? Eu quero perder Eu quero perder, gente Mas se não consigo, vai ter o quê? Vamos para a terceira rodada Não sei Vai Não, não pode botar a mão, não Não, não pode botar a mão Não, pode botar a mão Você escolher já Um, dois, três Eeeh Suco laranja De Hulk Poxa, eu não ganhei nenhuma vez Eu deixei você escolher Eu deixei você escolher Sabe? Não, você não deixou escolher Eu ganhei no dia que for Vai, vai Então, vamos lá O meu de caroço Hum, laranja é bom Por isso o Hulk gosta Se Hulk Pô Tá doido? Então, agora Quarta rodada Não, quarta não Quarta rodada sim Ainda, né? Você pediu já Quinta rodada agora É a última, né? É a quarta É a quarta Porque eu ganho três Quarta rodada de go três Eu ganho três É a quarta Quarta rodada agora Então, a cola, aliás, que eu pediu já, tá? Mas É a questão dos sucos Deu um com que ela vai ganhar É Deu um com que ela vai ganhar Deu um com que ela vai ganhar É Deu um com que ela vai ganhar Falta dois ainda Falta dois Falta dois Falta dois pra eu fazer só mais um, tá? Desculpa Porque agora não tem jeito mais Já perdi já Então, vamos para Quarta rodada Que vai ser a última, tá, gente? Agora os dois são bons Toda hora a Vitória fala isso Agora os dois são bons Os dois são bons Não vou botar a mão não, doido Ah, já botou a mão Então não valeu mais A gente vai botar Tá, tá, vai Tá, tá, vai Tá, tá, vai Ah, cortou Ele ganhou nos dias e depois Ele escolhe Agora ele já sabe Que já botou a mão É, só que Sabe não Só que Sabe não Não tá muito Vamos lá Um Dois Três Eu não sabia mesmo não Não Mongra Mongra Eu falei Sabe o que 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 eu falei Porque esse Mas esse Coisa tem Bom, esse aqui Qual? Mas ele ganhou Mas assim Se você ganha a última Ele vai ganhar Não vai ter a última não 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 sobrou um Eu já perdi O outro chucurou de que? Eu perdi direto Sente Uva Uva? Ah não Mas eu já perdi E a gente já falou Mas é o que? É a moção de sua E a punição vai ser o que amor? Ah, mas a punição vai escolher Eu escolho Assim eu vou escolher Você vai escolher Quer passar aqui? Eu vou escolher Gente, ele vai sair Porque ele vai escolher minha punição Espera aí Eu tô com ligada maligna Vou deixar até um pedaço Da minha manga Pra eu comer Junto com a coisa ruim Que ele vai trazer Deixa eu tentar aqui Fala certo Qual a coisa ruim Você vai ver Pra que seu culé? Pra comer Então Bom culé A pior hora Ah não Isso aí é pimenta Pimenta Cabe líquida Poxa vida Só tinha isso aqui Essa Tava em outro pote Essa é a marca boa Essa é a marca boa Mãe Mãe, não acredito Segunda vez que eu comece aqui Nesse guia de jogos Ah não Pode um pouquinho Pode um pouquinho Esse leite Deixa eu pegar a altura Tá bom então Olha, ele diminuiu um pouquinho Diminuiu um pouquinho Aí Mas ainda tem muito Um, dois, três E É pior que a pimenta Não é? Muito pior Ai, credo Nossa, tem pedaço Não tem boca Come Come Tem pedaço de coisa Na minha boca Come Qualquer coisa que tem Qualquer coisa Eu vou Não, boca não Depois você vai dar de barriga Ah, é Olha, veja Me manda com leite Com o dedeiro Pode É normal Manga com leite Meu Deus do céu Se eu morrer A culpa é sua Vai ser o que? Vem da boca Não, come ainda Então foi essa carena É falar Morreu A culpa é minha É, pediu Vai ser esse vídeo Tá morrendo É, pediu Vai ser esse vídeo Mas se agora morrer A culpa é minha também Então foi isso galera Espero que você gostou desse vídeo Clique, se inscreva no canal E um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau I know where we can go I know where we can go And it's all you and me We'll kiss the sky Just run away with me Just run away with my darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with my darling We'll get real, we'll get real, we'll get real, we'll get real lost again Just run away with my darling We'll get real, we'll get real, we'll get real, we'll get real lost again Just run away with my love, we'll get real, we'll get real, we'll get real lost again We'll get real, we'll get real lost again Yeah Yeah We'll get real, we'll get real, we'll get real Si